Se você pensar que a mais antiga das funções femininas associadas à experiência física e corporal, como consequência da atividade sexual ou afetiva ou só sexual também, é gerar filhos. Gerar filhos e cuidar de filhos sempre foi uma das principais funções sociais que as mulheres tinham nos bandos. Pelo amor de Deus, é óbvio. Resultado, é um marcador evidente de competência.